Muito boa noite para quem está chegando para essa transmissão ao vivo e para quem está assistindo a gravação, posteriormente, muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite, depende do horário que você estiver assistindo a essa gravação. Em primeiro lugar, quero te dar as boas-vindas para a consultoria gratuita. Esse é mais uma sessão, é mais um episódio desse nosso quadro, consultoria gratuita. Olha lá, Felipe de Castelo e Espírito Santo. Espírito Santo não tinha aparecido ainda. E basicamente, o que é essa consultoria gratuita? É uma live que eu faço toda quarta-feira, às 19h, no meu Instagram, e o meu objetivo é aguardar as tuas perguntas. No momento que tu me envia as tuas perguntas aqui nos comentários, quem está ao vivo está enxergando aqui nessa binha dos comentários. Olha aí, UNAI, Minas Gerais. Já contamos 10 estados diferentes aqui da galera que está ao vivo. Tu manda as tuas perguntas, as tuas dúvidas sobre investimentos aqui nos comentários que eu aguardo e vou pegar uma a uma para responder todas as tuas dúvidas e perguntas. E por que eu faço isso? Porque muita gente me pede consultoria, mas eu não dou mais consultoria. Eu só dou consultoria para os meus alunos e para alguns alunos. Eu dou gratuitamente. Mas, para fora, quem não faz parte do programa Investidor Sempre em Alta, eu não faço mais consultoria porque eu tomei uma decisão de focar 100% nos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. Mas eu entendo que tem gente que quer tirar algumas dúvidas que dão preocupação. Que, poxa, dúvidas que fazem a gente ficar com medo de investir. Então, eu venho aqui toda quarta, 19 horas, para responder as tuas dúvidas e perguntas. Então, quem está ao vivo comigo agora, qual é a tua missão agora? É aqui nos comentários tu mandar as tuas dúvidas e perguntas. Poxa, pega tudo que tem na tua cabeça, dúvidas e perguntas que te travam, que fazem tu não conseguir investir da maneira que tu gostaria que eu vou te ajudar. Certo? Eu vou responder cada dúvida e pergunta e te prestar uma consultoria de forma 100% gratuita. E se porventura tu ainda não me conhece, alguém compartilhou contigo essa live, ou tu está assistindo a gravação, ela chegou em ti em algum momento, muito prazer. Meu nome é Vinícius Marinho, eu sou criador do Método e do Programa Investidor Sempre em Alta. Onde o meu maior objetivo de todos é eu conseguir ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Certo? Mesmo durante as maiores crises, mesmo durante uma crise como essa, do tamanho, da magnitude dessa que está acontecendo agora, que a gente está presenciando. Que está presenciando uma queda na Bolsa de Valores, uma rapidez que nunca foi vista até então, por exemplo. Mas o fato é que tem como continuar lucrando nesses cenários, e é pra isso que todo dia eu estou aqui publicando vídeos, fazendo lives, fazendo conteúdo pra te ajudar a lucrar em todos esses momentos. Certo? E falamos já então que a consultoria é gratuita, já me apresentei pra ti, se porventura tu ainda não me conhece, só quero te dar um aviso muito importante. Do dia 13 de abril até o dia 11 de maio, quase eu falei 13 de maio, de 13 de abril até 11 de maio está rolando a pré-semana do lucro certo em casa. O que é isso? Vamos lá. Semana do lucro certo em casa, um evento muito profundo, muito profundo, que vai começar no dia 11 de maio. Tão profundo que vai ser esse evento, diferente de todos que a gente já fez até hoje, que eu resolvi fazer uma série de 30 dias de live, todo santo dia. Do dia 13 de abril até o dia 11 de maio, dia que começa a semana do lucro certo em casa. Certo? Basicamente, nós temos live todo dia, 19 horas, de segunda a segunda, sem pausa, tá? Sendo que na quarta e no sábado a gente vai ter essa consultoria gratuita, essa live que eu entro aqui ao vivo e aguardo chegarem as tuas dúvidas, tuas perguntas, que assim eu vou respondendo uma a uma e te ajudo a tu conseguir solucionar esses problemas, essas questões, essas dúvidas que tu tem. Segunda, terça, quinta, sexta e domingo tem conteúdo puro e intenso pra ti, certo? 19 horas, todo santo dia. Quarta e sábado, só no Instagram, tá? Nos outros dias, em todas as redes sociais. Aí, onde tu preferir, Facebook, Instagram ou YouTube, certo? E agora eu vou começar a pegar as dúvidas e perguntas que estão aparecendo aqui já nos comentários que já foram enviadas. Qual seria o mínimo pra eu começar a investir? Bom, isso também depende em que, teria que especificar melhor. Mas pensando numa estrutura, bom, por que eu faço lives? Por que que eu distribuo conteúdo? Pra te ajudar a tu conseguir lucrar tanto nos períodos de alta quanto de queda da bolsa, tá? Pra tu conseguir fazer isso, tu vai ter que abrir mão, largar de investir somente em um tipo de investimento. Somente em ações, somente em dólar, somente em... Tu vai ter que esquecer essa ideia de querer estar certo, de fazer uma previsão, uma análise, uma projeção, ter uma expectativa e ir lá e investir com base naquilo pra ganhar dinheiro naquilo. Se não, várias vezes tu vai estar errado, várias vezes tu vai estar errada. E aí, se tu estiver apostando, basicamente o que é que tu vai estar fazendo? Uma aposta. E em toda aposta, quando tu roda várias vezes, tu aposta uma vez, tu pode ganhar. Tu aposta outra vez, tu pode ganhar. Tu aposta outra vez, tu pode ganhar, mas uma hora tu vai perder. E quando tu perde, tu tem que rentabilizar muito mais só pra empatar, pra voltar a ter aquele dinheiro que tu tinha inicialmente. Então, tu vai ter que combinar investimentos. Quando a gente fala no método do investidor sempre em alta, o investidor, aquele que consegue lucrar com a bolsa em qualquer direção, basicamente, tu tem que investir em ações, dólar, ouro, títulos públicos e fundos imobiliários. Pra tu investir em ações, quanto de dinheiro que tu precisa? Poxa, depende muito da ação. Tu pode comprar de uma em uma ação, pode investir de uma em uma ação. Então, se a ação estiver custando, por exemplo, 10 reais ou até menos, por exemplo, um exemplo de uma ação que está com esse preço é a da Itaúsa, por exemplo, uma das maiores empresas do país, tá? Menos de 10 reais consegue começar a investir. Poxa, se for uma ação, sei lá, da Magazine Luiza, tá o quê? Uns 40 reais, 50 reais. Tu pode ver que eu não sei exatamente quanto que estão as ações, porque eu olho meus investimentos a cada 3 meses. Na verdade, eu olho mensalmente porque eu invisto todo mês. Mas eu vou reparar nos preços dos investimentos a cada 3 meses, tá? O método do investidor sempre alto não exige que tu tenha alta dedicação do tempo. Então, se tu for investir em ações, é muito pouco dinheiro. Se tu for investir em dólar, tu vai precisar de 500 reais. Se tu for investir em ouro, tu vai precisar de 500 reais. Se tu for investir em fundos imobiliários, tu vai precisar de 100 reais, possivelmente menos. A maioria dos fundos imobiliários, tu consegue investir com menos de 100 reais hoje, principalmente por causa dessa queda que a gente teve há pouco tempo, que não afetou suas ações, afetou também os fundos imobiliários, principalmente os fundos imobiliários de shopping centers, porque os shoppings estão fechados, né? A gente não sabe quando vão reabrir, a gente não tem visibilidade sobre isso. Se tu for investir em títulos públicos, tu precisa de pelo menos 30 reais. Então, com muito pouco dinheiro, tu já consegue, tu já pode começar a investir, tá? Tu não precisa, isso não exige muito dinheiro. Basicamente, o máximo que tu vai precisar vai ser nos casos de dólar e ouro, que tu vai precisar de 500 reais. Mas também não é uma cifra gigantesca. Sem dúvidas, fazendo boas escolhas, tomando decisões, controlando, organizando a tua vida financeira, tu consegue acumular esse valor, se tu ainda não tem. Vamos lá. Pergunta do Hélio. O que fazer agora? Comprar ou esperar mais? Ele falou aqui em relação às ações. Depende, Hélio. Quanto por cento tu tem em ações hoje? Por exemplo, hoje o dólar está a quanto? 5,20 aproximadamente, tá? 5,20. Eu devo comprar mais ou devo esperar? O que eu tenho que fazer? Depende. Quanto que eu tenho de dólar? Eu já tenho 5% do meu dinheiro em dólar? Eu já tenho 15% do meu dinheiro em dólar? Eu não tenho nada? Se eu não tenho nada, poxa, o que eu estou esperando? Se eu tenho dinheiro investido em ações, eu tenho que me assegurar. Poxa, não tenho nada investido em ações. Devo começar a investir agora ou é melhor eu esperar? Por que esperar? Para onde vão as ações? Elas vão subir ou vão cair? Ninguém sabe. Eu não sei. Ninguém sabe. Quem diz que sabe vai dizer, poxa, a tendência é que as ações vão subir ou vão cair por XYZ. O que é XYZ? Basicamente é uma projeção, é uma expectativa. Uma projeção, uma expectativa nada mais é do que um achismo, um pouco mais elaborado, um pouco mais requintado, mas é um achismo, não deixa de ser um achismo. Eu vou usar modelos de cálculo que vão me dizer se vai subir ou se vai cair, qual é o preço justo de uma ação. Isso não existe, gente. Isso não existe, tá? Então, devo comprar ou esperar? Depende. Quanto que você tem investido já em ações? Além disso, quanto que você tem investido já em seguros? Ou você está investindo só em ações? Porque tem muita gente que diz, né? Tem uma frase muito célebre das pessoas que investem em ações, que querem incentivar as outras pessoas a investir em renda variável, investir na Bolsa de Valores, que eles falam assim, mais arriscado que investir na Bolsa de Valores é não investir. Porque no longo prazo as ações sobem, etc, etc e tal. Só que mais arriscado, eu concordo, mais arriscado que investir em ações é não investir. Só que mais arriscado ainda que esses dois é investir só em ações sem estar segurado. Sem estar segurado. Por quê? Porque em vários momentos da história, seis vezes só nos últimos cinco anos, a Bolsa passou por quedas de mais de 45%. Mais de 45%. Intervalo de meses, intervalo de semanas, como a gente viu acontecer agora. Teve casos que caiu 65%, 61%. Então, isso vai depender, vai variar muito. Vai variar muito, por quê? Se tu já tem ações ou não, se tu tem seguros ou não, se tu for investir só em ações, eu vou te dizer, espera o resto da vida, até os teus últimos dias de vida chegarem. Basicamente. Por quê? Porque nunca é uma boa ideia investir somente em ações. Olhando com a ótica do investidor sempre em alta, daquele investidor que ele quer estar lucrando tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Se tu investir só em ações, vão ter vários momentos em que as ações vão cair 50%. E basicamente, depois de uma queda de 50%, eu não canso de repetir esse exemplo, porque é muito claro e nítido que não faz sentido eu investir somente em um tipo de investimento. Depois que eu fui lá e investi R$1.000, meu dinheiro se desvalorizou 50%, agora eu tenho R$500. Quanto que R$500 tem que se valorizar para chegar em R$1.000? 100%. Então, depois de uma queda de 50%, eu tenho que rentabilizar 100%. Quanto que a nossa Bolsa chegou a cair até o dia 23 de março, que foi o dia que foi da maior queda da Bolsa? Lá do dia 13 de janeiro desse ano até o dia 23 de março? 47,5% aproximadamente. Depois de uma queda de 47,5%, quanto que a Bolsa tem que subir para voltar para o mesmo patamar? Mais de 90%. Ou seja, quando tu perde um pouco, tu tem que rentabilizar muito mais. Então, o que eu tenho que fazer agora? Comprar mais ações? Esperar? Eu tenho que vender? O que eu tenho que fazer? Depende. Depende se eu já tenho ações, depende se eu vou também investir em seguros. Se eu não for investir em seguros, é melhor nem investir em ações, porque senão eu vou estar sendo um investidor de esperança. O que é um investidor de esperança? Aquele investidor que ele nutre uma certa expectativa, ele vai lá, investe e fica rezando para a realidade se adequar à expectativa dele. Sempre ansioso, preocupado, sem saber se tomou a decisão certa, todo aquele tipo de sentimento que vai ter que fazer na primeira queda, tu querer vender, ou ter ainda mais ganância, comprar mais, aí quando desvaloriza, tu vai querer comprar mais, até que chega o ponto que, poxa, eu estou perdendo dinheiro, e tu vai e desiste, e aí coloca a culpa na Bolsa de Valores. Entende? Então, essa resposta é muito variável. Se tu conseguir me explicar, poxa, já tenho dinheiro investido, ou não tenho nada em ações, quero começar agora, vou investir em seguros, não vou investir em seguros, eu consigo te dar uma resposta mais clara. Vamos lá, pergunta aqui do Darian, investidor sempre em alta. Acha que vale no momento comprar um tesouro híbrido, como o IPCA+, ou a volatilidade está muito grande, e o melhor é ir no mais seguro e colocar em um fundo simples? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, eu estou aqui com o meu computador do lado, eu vou ver quanto que está a taxa de rentabilidade do tesouro IPCA+, aqui, está na minha tela, aqui na minha frente. Vamos dar uma olhada, o tesouro IPCA+, com o prazo, vamos lá, quando eu vou investir em um título público, os títulos públicos são muito importantes dentro do método investidor sempre em alta, muito importantes. E esse tesouro IPCA+, é o único investimento do país que ele garante que eu vou ter uma rentabilidade real positiva. O que significa isso, uma rentabilidade real positiva? Vamos lá, quem investiu na poupança em 2015 teve uma rentabilidade na poupança de 8% aproximadamente, só que a inflação naquele ano foi 10,67%. O que aconteceu nesse cenário? Vamos lá, o meu dinheiro investido na poupança rendeu 8%, subiu 8%, eu tinha R$100 investidos, isso passou no fim do ano a valer R$108. Só que o que é inflação? É o aumento médio de preços de tudo que eu compro no dia a dia, tudo que eu consumo no dia a dia. Todas as famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos, é feito um cálculo identificado quanto que aumenta de preço tudo que aquelas famílias consomem. O IBGE é que faz esse cálculo. E aí, a inflação mede o quanto as coisas aumentaram de preço. Durante o ano de 2015, as coisas aumentaram de preço 10,67%. Agora, pensa comigo, a minha rentabilidade foi de 8% na poupança, só que tudo subiu de preço 10,67%. Ou seja, o que no início do ano eu comprava com R$100, no fim do ano eu comprava com R$110,67. Só que o meu dinheiro investido, que era R$100, ele passou de R$100 para R$108. Ou seja, por mais que o número tenha aumentado de R$100 para R$108, eu acabei perdendo dinheiro de forma real. Porque o meu dinheiro, ele se valorizou menos que a inflação. Então, qual é a grande busca do investidor? Não é ter alta rentabilidade, tanto faz o número da tua rentabilidade. O que importa é a rentabilidade acima da inflação. Certo? Isso se chama rentabilidade real. O numerozinho que tu vê que tu teve a rentabilidade durante um ano, poxa, nesse caso da poupança os 8%, é a rentabilidade nominal que se chama, que é a rentabilidade crua que a gente vê, a rentabilidade crua mesmo. É o que se chama da rentabilidade nominal. A rentabilidade real vai ser essa diferença entre a rentabilidade e a inflação. Nesse caso, foi uma rentabilidade real negativa, ou seja, tive prejuízo. Mesmo que o número aumentou, eu consigo comprar menos coisas no fim daquele ano, mesmo que o número tenha aumentado de 100 para 108. E quando eu invisto, por exemplo, nesse Tesouro IPCA+, que foi o título que o Darié comentou ali, esse é o único tipo de título público onde eu tenho a garantia de que o meu dinheiro vai render acima da inflação. Ou seja, com esse investimento eu tenho a garantia de que eu vou ter uma rentabilidade real positiva. E qual é a medida de enriquecimento do investidor? Rentabilidade real. Não importa ter uma rentabilidade de 20% durante um ano se a inflação foi 25%. O que importa é a tua rentabilidade real. É o quanto tu tem de rentabilidade acima da inflação. Só deve te ater e prestar atenção nisso. Não um numerozinho da tua rentabilidade. E esse tipo de título público é o único investimento do Brasil que ele garante uma rentabilidade real positiva. Ou seja, uma rentabilidade acima da inflação. Então, eu, Vinícius Marinho e todos os investidores sempre em alta, a gente sempre mantém uma parte do nosso dinheiro alocada, ou seja, investida nesse tipo de título. E agora, o que a gente está percebendo aqui no cenário atual? Por exemplo, quando eu vou olhar aqui o Tesouro IPCA+, com o prazo para 2035, porque os títulos públicos eles têm um prazo de validade, eles têm uma data de vencimento que se chama, que nada mais é do que um prazo de validade. Se eu investir no Tesouro IPCA+, 2035, eu vou investir o meu dinheiro hoje e aí eu vou receber uma certa taxa de rentabilidade e eu vou resgatar esse dinheiro lá no dia 15 de maio de 2035. 15 de maio de 2035. Posso vender antes esse título público? Posso, não tem problema nenhum. Agora, se eu vender antes tanto um Tesouro IPCA+, quanto um Tesouro pré-fixado, eu posso até ter prejuízo se eu vender antes, tá? Como também eu posso ter um lucro muito acima do esperado, tá? Isso se chama marcação ao mercado. Eu tenho a live mão na massa 012 no meu canal no YouTube onde eu explico isso, tá? Mas, então, por causa disso, sempre que eu for investir num título público, eu tenho que ter a minha visão de estou contente com essa rentabilidade até a data do vencimento. se eu puder, se for interessante, se eu for ganhar uma rentabilidade maior do que está oferecido ali para mim no momento em que eu fiz o meu investimento, caso eu venha antecipadamente, aí eu posso optar por vender antecipadamente. Mas, no momento que eu invisto em um título público, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a certeza de que eu posso deixar aquele dinheiro investido até a data do vencimento do título. Então, eu estou olhando aqui para um título com prazo mais longo. Um título com prazo mais curto tem aqui para 2026 do Tesouro IPCA+, tá? Um título com prazo mais longo tem até 2055, tá gente? Eu estou olhando aqui para um 2035. E aí eu vejo que, qual é a rentabilidade desse título aqui? IPCA, o que é esse IPCA? Já vem? O Vinícius falou inflação IPCA. IPCA nada mais é do que índice de preços ao consumidor amplo. Poxa, Vinícius, não me ajudou nada. Vamos lá. Índice de preços ao consumidor amplo nada mais é do que o índice oficial da inflação brasileira, tá? Então, se eu investir nesse título aqui hoje, nesse momento, eu, desde o dia de hoje até 15 de maio de 2035, eu vou receber como rentabilidade a inflação de cada ano mais 4,42%. O que significa isso? Bom, se em 2020 a inflação for de 4%, em 2020 a minha rentabilidade vai ceder 4 mais 4,42%, 8,42% durante esse ano. Aí, digamos que em 2021 a inflação disparou, subiu muito. Aí, o que vai acontecer? Digamos que a inflação foi de 10%. Quanto que vai ser a minha rentabilidade? 10 mais 4,42%, 14,42% durante aquele ano. Então, eu sempre vou estar ganhando 4,42% acima da inflação. Taxas de rentabilidade acima de 4% no Tesouro IPCA+, considero muito interessante. Muito interessante. Mais interessante ainda quando ela está lá acima de 5, acima de 6%. Quando a rentabilidade desse título, tá? É inflação mais 5%, 5 e pouco por cento ou mais 6%. Se a gente pegar historicamente, até tem alguns investidores de mais longa data que eles têm uma regrinha assim, o que que eles fazem? Quando o... Porque existe nos momentos de crise a rentabilidade... Historicamente falando, a rentabilidade desse tipo de título do Tesouro IPCA+, quando a gente está em períodos de crise, o que que acontece? Os investidores fogem, eles não querem investir no Brasil. Pensa no investidor estrangeiro que tem a metade do dinheiro investido aqui no nosso país aproximadamente. Metade do dinheiro que tem investido aqui aproximadamente é do investidor estrangeiro. Então, poxa, se o país está em crise ele quer fugir daqui. Porque se o país está em crise, o que que é um investimento de renda fixa? O que que é um investimento de título público? É um empréstimo que ele faz para o governo. É um empréstimo que ele faz para o governo. Então, poxa, será que eu vou emprestar para esse governo de um país que está em crise? Será que ele vai me pagar mesmo? Ele fica com esse olhar. E aí, o que que o Tesouro Nacional, o que que o governo faz? Aumenta as taxas de rentabilidade dos títulos, certo? Justamente para convencer o investidor de, opa, não está rendendo mais inflação mais 4%. Agora está rendendo inflação mais 6%. E aí o investidor, opa, pera aí, o país está em crise, é meio arriscado, mas, poxa, está rendendo bem mais que antes. E aí, com essa maior taxa de rentabilidade, ele consegue convencer alguns investidores de investirem aqui. Entende? E aí, à medida que o país entra num momento de crescimento econômico, cada vez mais, vem mais gente investindo em títulos públicos e aí essas taxas caem. Por quê? Tem muita gente querendo investir em título público. Tem muita gente querendo emprestar dinheiro para o governo. Então, para que o governo vai pagar uma taxa de rentabilidade tão alta? Cada vez mais, ele vai diminuindo e isso encontra uma certa zona de equilíbrio. E está sempre mexendo. Cada dia tem uma taxa de rentabilidade aqui. E tem uma... E, historicamente falando, quando a gente está em momentos de crise, a taxa de rentabilidade desse título vai para cima dos 6%. Acima dos 6% em todas as crises. Tá? Então, fica a inflação mais 6%. E aí, em momentos de crescimento econômico, momentos de mais tranquilidade na economia, geralmente, o que acontece com essa taxa, ela vem para baixo dos 4%. Ou seja, rende inflação mais 3, alguma coisa, 2, alguma coisa. Então, tem um ditado bem legal para a gente ter como referência. Nunca para a gente tomar decisões com base em ditados, por favor. Mas para a gente ter como referência. Tem um ditado dos investidores mais de longa data que eles dizem o seguinte, compre NTNB, que nada mais é do que o nome mais... o nome da Ambima, o nome mais científico para esse Tesouro IPCA+. Tá? Então, vamos traduzir. Compre Tesouro IPCA+, a taxa de 6% e venda a taxa de 4%. Por quê? Lembra que eu falei em marcação a mercado em que quando eu vendo antecipadamente um título, eu tenho a possibilidade de ganhar mais dinheiro do que estava ali como taxa de rentabilidade ou até ter prejuízo caso a gente entre num cenário de crise e essas taxas aumentem. Não vou entrar aqui no aspecto, eu preciso que tu assista essa live mão na massa 012. se tu quiser entender isso. Mas o que acontece? Quando a taxa do título cai, o preço dele sobe e aí tu consegue ter uma rentabilidade muito maior. Por exemplo, eu tive uma rentabilidade agora, nos últimos... até setembro de 2019. De junho de 2018 a setembro de 2019, eu tive uma rentabilidade de uns 60% investido em títulos públicos. Por quê? Porque a taxa caiu bastante. Eu tinha comprado lá quando a taxa estava a inflação, IPCA mais 5,80 e poucos e vendi quando estava a 4 e pouco. IPCA mais 4,0 alguma coisa. Não lembro agora exatamente. Mas o fato é que em um ano e três meses, em um ano e três meses, investindo em renda fixa, eu garantia uma rentabilidade ali próxima a 60%. Por quê? Justamente por causa do uso dessa marcação ao mercado. Mas lembra, isso é bônus. É bônus. Quando eu vou investir no título público, eu tinha investido exatamente nesse aqui, Tesouro IPCA+, 2035. eu sempre tenho que estar pronto para deixar o meu dinheiro investido até a data do vencimento, que nesse caso é 15 de maio de 2035. Se a situação for favorável, se as taxas do título caírem, o preço dele subir, aí eu posso vender antecipadamente e ter uma rentabilidade muito maior do que aquela que aparecia para mim. Imagina só, a rentabilidade que estava o título no momento que eu comprei era inflação mais 5,87% ao ano. Se não me falha a memória. Em um ano e três meses eu tive a inflação mais 6%? Não. Eu tive 57 e alguma coisa. Quase 60% de rentabilidade. Por causa do movimento dessa taxa que eu te expliquei agora mais ou menos como funciona. Então, eu tenho que estar contente com essa inflação mais 4,42%. Se eu estiver contente com essa rentabilidade, 4,42% ao ano de rentabilidade real, de rentabilidade acima da inflação, vale a pena eu investir. Se não, não vale a pena. E aí, a mesma questão da pergunta do Hélio. Quanto que eu já tenho do Tesouro IPCA+, eu já tenho bastante dinheiro investido nele? Eu já tenho a metade do meu dinheiro investido em renda fixa? Ou eu não tenho nada ainda? Se eu não tenho nada, sempre, foca em mim agora, sempre, na minha concepção, obviamente, nada disso aqui é recomendação de investimento, tu vai tomar as tuas próprias decisões de investimento, mas eu sempre tenho dinheiro investido no Tesouro IPCA+. Ele é o único investimento que me garante uma rentabilidade acima da inflação. O único, e sem dúvidas, é o melhor investimento de renda fixa quando o meu foco está no longo prazo. Por quê? É o único que garante que eu vou enriquecer de forma real. O único, não tem nenhum outro que garante isso. Então, se eu não tenho nada, por que eu não tenho um pouco? Principalmente agora que as taxas subiram bastante. Agora, se eu já tenho um pouco, aí eu tenho que ver se eu tenho que me expor mais ou não, depende do quanto que eu tenho. Eu gosto sempre, dificilmente eu invisto no Tesouro Prefixado, tá? São em raros os momentos, mas, geralmente, eu divido meu investimento em renda fixa entre o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Selic. Então, se tu não tem nada, por que não? E se tu tem já alguma coisa, aí tu precisa avaliar o quanto, toda a tua carteira de investimentos, né? Tem que avaliar toda ela. como que está a estruturação, como que está a tua magar, como que está a tua carteira de investimentos formada para o longo prazo. E aí, com base nisso, tu vai avaliar se tu investe mais ou não. Mas lembra desse ditado, é importante a gente ter em mente que o interessante no Brasil é comprar Tesouro IPCA+, investir em Tesouro IPCA+, quando a taxa está a 6% ou acima disso, inflação mais 6%, e vender quando está inflação a mais 4% ou menos. Porque, historicamente, é nessa banda que a taxa de rentabilidade anda. Tanto nos momentos de crise, ultrapassa, a taxa de rentabilidade vai para cima dos 6% e nos momentos de crescimento econômico vai para baixo dos 4%. Isso é o que a gente acabou de presenciar. Até o ano passado, até os momentos antes de vir essa crise aqui agora, a taxa de rentabilidade desse título estava em inflação mais 3,55%, depende do prazo, outros 3,67%. Então, é legal ter atenção a essa banda e aí, a depender do quanto eu já tenho de dinheiro investido nisso, eu decido se eu vou investir mais, se eu vou esperar, o que eu vou fazer. Seria o momento de investir em dólar ou ouro? Pergunta da Daniela aqui, mesmo estando alto. Vamos lá, para onde vai o dólar e o ouro? Primeiro, por que eu invisto em dólar e ouro? Eu invisto em dólar e ouro quando eu invisto em ações. Então, investir em ações, indiscutível, preciso investir em dólar e ouro. Por que? O dólar, ele se valoriza em momentos em que a economia do nosso país é afetada, por alguma crise, por algum pânico, por exemplo, esse momento agora. e o ouro, ele se valoriza em momentos de crises, de pânicos internacionais, o momento que a gente está passando agora. Agora, se eu for pensar, por exemplo, em 2014, em 2014 aconteceu uma crise aqui no nosso país, mas não aconteceu uma crise em todo o mundo, o mundo todo estava crescendo, só o Brasil estava com a jabuticaba na mão e estava com uma crise aqui, a maior crise da história republicana brasileira, de 2014 a 2016. Aí, o ouro não estava subindo, quem estava subindo era o dólar. Se vier um momento em que vier uma crise internacional, como está acontecendo agora, tanto o ouro quanto o dólar sobem. Agora, até onde que sobe esse negócio? Até onde que sobe essa parada? Até onde que sobe o ouro, o dólar? Será que eles vão começar a cair agora? Será que o ouro que está na máxima histórica desde 2012, será que ele vai subir mais ou vai cair? O dólar está na máxima histórica de todos os momentos, chegou a bater 5,35. Será que ele sobe até 6, 7, 8 reais ou será que ele cai? Poxa, Vinícius, que isso? O dólar a 6 reais é inacreditável, o dólar a 7 reais é inacreditável, não, vai cair. Olha só, lembra em 2011? Provavelmente tu lembra em 2011, o dólar estava 1,50. Alguém imaginava que ia chegar a 3 reais um dia? Eu não imaginava. Só que ele chegou a 2, 2,50, 2,70, 3 reais. Passou voando pelos 3 reais. Aí, chegou a 3,50. Poxa, o dólar vai bater 4 reais, jamais o dólar vai cair. O que aconteceu? O dólar a 4,20. Certo? O que aconteceu? Depois disso, depois disso, veio o momento do impeachment, todo mundo ficou, os investidores ficaram entusiasmados que ia vir uma presidência, mas com um cunho, um cunho liberal do ponto de vista econômico, não falo em termos políticos, tá? Nem procura buscar essa discussão comigo que eu não converso sobre isso, não quero entrar nesse critério. E aí, o que aconteceu? Veio o Juesley Day, veio aquele vazamento do áudio entre o ex-presidente Temer e o empresário Juesley Batista e nada aconteceu com o país, nada foi aprovado até a eleição do atual presidente. Com o atual presidente, tudo que se esperava era o quê? Que o país começasse a crescer e que o dólar, por consequência, país crescendo, ações em alta, dólar em queda. O que aconteceu com o dólar? 5,35. E agora, o que vai acontecer com... Gente, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se eu tenho... Não existe dólar caro e ouro caro. Não existe dólar barato e ouro barato. Se eu estou investindo em ações, eu preciso me proteger. Porque olha só, quanto que as ações estão caindo hoje? Se a gente for olhar até hoje, as ações estão caindo mais ou menos aí uns 30%. Se eu for olhar, quanto que está subindo o dólar desde o início da queda das ações? Está subindo quanto? Mais ou menos 30% também. Quanto está subindo ouro? Mais de 40%. Então, no momento que eu estou assegurado, ou seja, quando eu estou investindo em ações, dólar e ouro, e eu não posso esquecer dos fundos imobiliários e títulos públicos também, aqui está o início da estruturação de uma carteira de investimentos que vai fazer eu lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa. Por quê? As ações estão caindo 30%. O dólar subindo 30%, o ouro subindo 40%. Poxa, é só fazer a conta que eu consigo ver que eu estou ganhando dinheiro nesse cenário. Quando eu fizer o meu rebalanceamento, o que é o meu rebalanceamento? A cada três meses, a cada seis meses ou a cada ano, um investidor sempre em alta? Claro, você precisa entender toda a estrutura do método da montagem da carteira de investimentos para conseguir entender todos os detalhes que eu vou falar aqui, tá? Mas, basicamente, o que eu quero te dizer? Periodicamente, a gente vende aquilo que está subindo e compra o que está caindo. Como a gente sabe que os mercados são cíclicos, ou seja, existem momentos de alta para as ações, depois vem momentos de queda, depois vem momentos de alta, são cíclicos. Com dólar é a mesma coisa, com ouro é a mesma coisa, com todos os investimentos é a mesma coisa, isso é a essência do capitalismo. Enquanto existe o capitalismo, isso vai acontecer. Como a gente sabe que isso acontece, o que acontece? No momento que eu faço esse rebalanceamento, eu vendo o que está subindo e compro o que está caindo, o que eu estou fazendo? Eu estou colhendo e plantando na hora certa. eu estou vendendo em alta automaticamente, sem pensar, sem fazer projeção sobre o futuro, porque não adianta nada, é tudo achismo, querendo ou não. Eu estou vendendo aquilo que está em alta, ou seja, estou vendendo em alta que eu comprei a um preço mais baixo e estou comprando agora por um preço mais baixo um investimento que mais caiu nos últimos tempos, ou seja, eu estou colhendo um lucro e plantando para eu colher no próximo ciclo. É assim que eu sou um investidor sempre em alta. Então, para eu conseguir lucrar nas quedas e nas altas da bolsa, eu preciso investir em ações, eu tenho que investir em dólar e ouro também. Não existe estando alto. O dólar pode chegar a R$6,00, a R$7,00, a R$8,00. O ouro pode voar a partir de agora, como já está voando, como já está mostrando. Então, não existe essa questão de dólar caro, ouro caro. Se eu investir em ações, eu preciso me assegurar. Se eu estou saindo de carro, eu preciso ter um seguro do carro. Se eu estou entrando em uma zona que está tendo um tiroteio, eu preciso entrar de colete à prova de balas. Não adianta eu entrar no tiroteio, passar pelo tiroteio, e aí eu querer colocar o colete à prova de balas depois que eu passei pelo tiroteio. Não faz sentido. Se eu estou saindo num dia nublado, eu tenho que levar um guarda-chuva. E todo dia no mercado financeiro é um dia nublado. Não esquece disso. Reinaldo, já abri conta no BTG para dólar e outra a taxa 0,1 e na clear para ações. Porém, a porcentagem de 10 para ações, 5 dólares e 5 ações e 10 foi 70 em título público. Tá bom? Reinaldo, pelo que eu entendi, aqui tu me passou os percentuais para cada investimento, só que eu não sei quais são teus objetivos de vida. Eu não sei qual é o teu perfil da investidora. Eu não sei quais são as ações que tu vai investir. Eu não sei como tu vai diversificar as tuas ações. Eu não sei em quais setores estão as ações que tu vai investir. Eu não sei quais são os tamanhos das empresas dessas ações que tu vai investir. Ou seja, eu não sei absolutamente nada. Se eu te disser que está certo ou que está errado, eu vou estar sendo extremamente superficial contigo. Então, basicamente, a tua decisão de quanto por cento tu vai investir em cada coisa depende de todos esses fatores. Teus objetivos, certo? Objetivos de curto, médio e longo prazo. Depende do teu perfil como investidor, do quanto tu tolera de risco. Depende das tuas ações, em quantas ações tu vai diversificar, em quantos setores, qual o tamanho dessas empresas que estão por trás das ações. Depende de vários pontos. Impossível analisar, eu estarei sendo 100% irresponsável se te desse uma resposta mais direta e pontual agora. Até aprender como escolher minhas ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e renda fixa. Onde mantenho meu dinheiro tendo em vista que logo vou começar a investir. Boa, Vani, vamos lá. Tesouro Selic é uma opção, tá? Basicamente, eu prefiro um outro investimento. Na minha live, se tu colocar lá no YouTube, live hashtag 041 Vinícius Marinho, tá? Tu vai encontrar uma live onde eu falo, onde eu mostro qual é o melhor, o que eu considero o melhor investimento para o curto prazo. O que é curto prazo? Serve para minha reserva de liquidez, serve para investimentos que eu vou fazer, que eu vou resgatar, aquele dinheiro que eu vou resgatar em até dois anos, tá? Então, que investimento é esse? Não é um investimento no Tesouro Selic. Embora seja um investimento indireto no Tesouro Selic. É um investimento num fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. O que é isso? Vamos lá. Fundo DI do tipo simples é um tipo de fundo de investimento, certo? Só que, com taxa zero de administração. Então, é um fundo de investimento que eu não pago taxa nenhuma. Realmente, é taxa zero. É uma estratégia que bancos utilizam, que corretoras utilizam para angariar clientes, certo? Para depois eles oferecerem outros produtos que aí eles cobrem taxas. Mas é uma estratégia que se chama de cross selling. E aí, o que acontece? Nesse fundo DI do tipo simples, por ele ser do tipo simples, ele é obrigado pela legislação federal, para ele ser enquadrado como do tipo simples, a investir pelo menos 80% do dinheiro do fundo em títulos públicos federais, ou seja, nos títulos públicos. só que esse fundo DI do tipo simples, com taxa zero da administração, que eu mostro lá nessa live 41, ele investe 95% do dinheiro dele no próprio Tesouro Selic. E aí, por que eu prefiro investir por meio dele do que diretamente no Tesouro Selic? Por alguns motivos que não são poucos. Primeiro deles, quando eu vou investir em títulos públicos do Tesouro Direto, ou seja, nos títulos públicos, Tesouro IPCA+, Tesouro Selic, ou Tesouro Prefixado, qualquer um dos três tipos, eu tenho que pagar uma taxa anual de 0,25% ao ano, tá? Em relação ao valor que eu investi. Então, se eu investir R$1.000, eu tenho que pagar 0,25% de R$1.000 ao ano para eu investir no título público, tá? É uma cobrança da taxa de custódia, a Bolsa de Valores cobra esse valor, certo? De 0,25% ao ano por ela intermediar toda essa negociação por ela ser a ponte entre o investidor e o governo que está fornecendo os títulos públicos, tá? Quando eu invisto num fundo DI, eu não tenho nenhuma cobrança, é totalmente taxa zero. Além disso, quando eu vou resgatar o meu dinheiro, poxa, eu fui lá investir, só que eu bati o carro justamente no dia que eu estava sem seguro, ou comprei o carro, eu estava indo para a vistoria, bati o carro, sei lá, eu preciso de um dinheiro, eu preciso resgatar um valor. Quando eu estou investindo no fundo DI, se eu fizer o pedido até as três horas da tarde, o pedido de resgate do meu dinheiro investido, no mesmo dia cai na minha conta na corretora, no mesmo dia, tá? E eu tenho que transferir para a minha conta bancária. Agora, se eu estiver investindo em um título público, cai só no dia útil posterior, tá? Então, se eu pedir na sexta, vai cair só na segunda, por exemplo, se for dia útil, obviamente, tá? Então, eu tenho que esperar um prazo muito maior. Geralmente, ainda, esse dinheiro cai na conta da corretora na tarde do dia seguinte, a partir do meio-dia, a partir da uma hora da tarde. Isso depende muito da corretora para a corretora. Então, tem mais esse ponto, mais essa questão. Quando eu invisto no fundo DI, eu consigo ter esse resgate mais rápido e, além disso, eu não preciso pagar essa taxa de custódia. Então, por esses dois principais fatores, eu prefiro investir no fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. E parabéns por estar 100% compromissada, garantida em seguir o método. Sem dúvidas, vai ser muito legal te acompanhar nessa jornada de te tornar uma investidora sempre em alta. Muito legal. Hélio, Hélio Ferraz, o que fazer agora? Comprar ou esperar mais? Comprar o que, Hélio? Ações? Complementação do Hélio, comprei poucas ações, agora na queda. Todas que pagam dividendos, bons bancos e elétrica, pensando no futuro em ter uma renda extra, ainda tem uma reserva. Dúvida seria, comprar mais ou esperar? Eu não olho para dividendos na hora de selecionar minhas ações, tá? Para mim, dividendo é uma métrica, é um indicador que não faz sentido olhar, embora seja muito difundido e muito famoso por aí, tá? Por quê? Basicamente, quando eu recebo, sei lá, R$1 de dividendo por uma ação que eu tenho, o que acontece? Esse R$1, ele é descontado do preço da ação. Então, vamos lá. Se uma ação tem o preço de R$20, e aí ela está me pagando hoje, ou melhor, para me pagar amanhã R$1 de dividendo por ação, o que é dividendo? Uma parte do lucro da empresa que é distribuída para o acionista, para quem tem aquela ação. Então, digamos que uma ação tem o preço de R$20, e ela divulgou que amanhã vai me pagar R$1 por ação de dividendo. O que acontece? Amanhã, essa ação vai estar sendo negociada a R$19, e eu vou receber R$1 na minha conta na corretora. Ou seja, eu não ganhei dinheiro, esse dinheiro não surgiu de algum lugar, ele foi descontado do preço da ação. Só que, poxa, se eu quero, se eu quero pegar e ganhar o dinheiro de alguma ação que eu tenho, eu vou lá e vendo essa ação, entende? Se eu respeitar o limite de até R$20 mil por mês em vendas de ações, eu não preciso pagar nada de imposto de renda sobre o lucro que eu tenho. Então, basicamente, eu não olho para dividendos, eu olho para outros indicadores, tá? Na hora de eu escolher uma ação. E aqui, pensando no futuro, tem uma renda essa, pá, pá, pá. Ainda tem uma reserva, a dúvida seria comprar mais ou esperar. Quando, como que eu tomaria essa decisão? Bom, já tenho a minha reserva de liquidez formada? Sim, ok, então eu começo a investir em renda variável, tá? Não sei o que é reserva de liquidez, live 040 no meu canal no YouTube, tá? Lá eu explico com todos os detalhes e explico como planejar todos os seus investimentos. Até uma boa live para quem está com essa dúvida aqui. Devo investir em renda variável agora? Não devo? Live 040 vai te ajudar muito lá no meu canal no YouTube, tá? Se eu tenho a minha reserva de liquidez formada, aí eu começo a montar, a planejar a minha carteira de renda variável para o longo prazo, certo? Na verdade é a minha carteira para o longo prazo que tem renda variável, mas não tem só renda variável. Também tem título público dentro dessa carteira. Aí, depois que eu planejei meus investimentos, depois que eu sei exatamente quanto eu vou investir em cada coisa, aí eu começo a investir. Por onde que, qual é a sequência mais ideal que eu considero toda pessoa que está começando a investir e ir lá e colocar a mão na massa? Começar primeiro pelos títulos públicos, depois pelos fundos imobiliários para sentir a volatilidade, sentir essa mudança de preço, tá? Depois ela vai para ações. Quando ela entra nas ações, aí ela investe em dólar e ouro para ela se assegurar das ações, certo? Então, basicamente, seguiria esse critério, esse critério. Mas eu teria que te explicar todo o método para eu conseguir te dizer, poxa, compra mais ou espera. Mas basicamente, princípio básico para tu pensar em investir mais em ações. Ou melhor, para tu pensar em investir em ações. Primeiro passo, ter uma reserva de liquidez formada. Segundo passo, tu saber exatamente, tu estruturar a tua carteira de investimentos, tu planejar os seus investimentos. Depois tu planejou e sabe quanto tu vai investir em cada lugar, aí beleza, aí vai lá e investe em ações, se quiser, diretamente. Só que quando investir em ações, tem que investir em dólar e ouro também para te assegurar, para tu conseguir lucrar quando as ações estão em queda. Senão, tu vai perder dinheiro quando as ações estão em queda e não subestime que pode vir uma queda muito maior pela frente. Historicamente, a gente vê que nos ápices das crises, o que acontece? Quando surge a crise, tem uma grande queda na bolsa, nas ações, tá? Teve uma grande queda. Aí, historicamente, desde 1900 para cá, desde 1900 para cá, em todas as crises, o que aconteceu? Teve uma forte alta de 50, 60% e depois uma queda longa. Uma queda que nos levou até o ponto onde a gente foi na queda anterior, tá? Quando surgiu a crise, então, surgiu a crise, teve uma queda, subiu 50, 60%, depois teve uma nova queda. Ou ela nos levou até o mesmo lugar que a gente chegou antes na primeira queda ou foi mais além, foi mais para baixo. Então, pode vir uma queda muito maior aí pela frente. A gente está vendo a bolsa subir agora nos últimos dias, 25% de alta, 30% de alta? Por quê? Por que a bolsa está subindo? Qual é a boa notícia econômica que está vindo? Eu não enxerguei nenhuma ainda. Eu só estou vendo, por exemplo, o desemprego nos Estados Unidos bater 15%. Eu estou vendo a perspectiva de 20 milhões de desempregados no Brasil. O falatório está todo negativo. Por que a bolsa está subindo? Isso me estranha. Isso me deixa cada vez mais cético em relação ao que está acontecendo. Só que como eu não invisto com base em projeções, com mais expectativas, eu me mantenho posicionado, eu vou te dizer mais, eu me mantenho posicionado não da mesma maneira como eu estava semana passada, da mesma maneira como eu estava em dezembro quando a bolsa estava em super alta. Me chamavam de louco quando eu estava vendendo ações em 2019 e colocando lucro no bolso. Agora que as ações caíram para a mesma faixa de preço de 2017, de 2018, aí tem gente que vem e me dá razão. Só que, puxa, eu não estou aqui para ter razão, entende? Eu não sabia que essa queda ia acontecer. Eu nem sei quando a próxima alta vai vir, eu nem sei quando a próxima queda vai vir. A única coisa que eu tenho é humildade, humildade porque eu sei que eu não consigo prever o futuro, eu tenho sobriedade, é isso que eu busco passar para todo mundo que me acompanha, sobriedade ao investir. porque essa questão de expectativas, essa questão de eu estar nutrindo essas ideias de projeções, estar sempre buscando projeção, sempre estar buscando oportunidades de investimento, poxa, no que que isso me ajuda? No que que isso me ajuda? Em nada. Faz eu ter uma falsa sensação de que eu sei o que vai acontecer, quando na verdade eu não sei o que vai acontecer. Então, como que eu lucro nas quedas? O princípio básico para eu lucrar nas quedas é, primeiro eu ter eu ser agnóstico em relação aos investimentos, eu não nutri opiniões, expectativas, projeções, eu investir de uma maneira agnóstica, em que eu entenda e que eu seja humilde. O grande investidor, tu nunca vai ver um grande investidor, alguém que tem ótima rentabilidade no longo prazo, tu nunca vai ver uma pessoa que ela é, que ela se exibe pelos resultados que ela teve. Ninguém que ganha dinheiro no longo prazo investindo se exibe pelos resultados que teve. Todos são extremamente humildes, porque eles sabem que o resultado vem do método, o resultado vem da aplicação, o resultado vem da clareza do caminho que eu tenho que seguir, não vem de mérito pessoal. O mérito pessoal só vem em eu ser fiel ao meu método de investimentos, eu implementar ele seguindo o passo a passo. Mas tu nunca vai ver alguém tendo uma grande rentabilidade que não seja humilde, tu nunca vai ver. Por quê? Porque quem quer prever o que vai acontecer, uma hora quebra a cara, e quando quebra a cara, o que acontece? Se eu perco o dinheiro eu preciso rentabilizar muito mais só para eu voltar para o zero a zero, só para eu empatar. E quando isso acontece, isso estraga toda a minha rentabilidade de longo prazo. Poxa, fui lá, lucrei um monte e depois eu perdi 50%, não adiantou nada. Para eu recuperar tudo isso, eu tenho que render 100%. Se eu perdi 60%, tenho que render 150%. E assim por diante. E assim vai indo. Entende? Então, quando que eu tenho que comprar mais ou esperar? Eu preciso planejar meus investimentos e preciso executar esse passo a passo, preciso seguir esse caminho. A Live 40 no meu canal no YouTube vai te ajudar muito em relação a isso. Só que eu tenho um encontro ao vivo daqui 8 minutos com meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta e daqui a pouco a gente vai cair aqui no Instagram. Então, eu quero só te dar alguns avisos. Antes de mais nada, essa consultoria gratuita aqui, ela pertence à pré-semana do lucro certo em casa, certo? Que é um evento que está rolando do dia 13 de abril até o dia 11 de maio onde a gente tem live todos os dias às 19 horas. Quem eu não consegui responder, me desculpa, a gente não tem como ficar aqui respondendo, eu tenho um encontro agora às 8 horas com os meus alunos e eu vou precisar ir lá, mas sábado, 19 horas, a gente tem mais uma consultoria gratuita onde eu vou responder todas as dúvidas, todas as perguntas, certo? E não te esquece, pré-semana do lucro certo, está rolando dia 13 de abril, começou até o dia 11 de maio todos os dias, 19 horas, ou aula com conteúdo denso, inteiro ou consultoria gratuita nas quartas-feiras e nos sábados. E quem realmente, quem realmente quer se aprofundar mais no método investidor sempre em alta, entra no meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Lá tem sacadas diárias exclusivas que não vão para nenhuma outra rede social. Se tu quer realmente imergir no método investidor sempre em alta, entra lá. Como que tu faz para entrar lá? Tem um link no meu perfil no Instagram, meu Instagram, arroba Marino Vinícius, então tem um link lá, clica nesse link, clica em Telegram, clica em quero entrar no grupo gratuitamente e pronto, missão cumprida. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês em mais essa sessão da consultoria gratuita. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais. Tchau.